Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui com o controle, na verdade com a Multijogos Retro, modelo Gênesis, do Douglas Dantas. Douglas me encontrou aí nos meus canais aqui, na verdade me chamou pelo Face, entrou em contato no WhatsApp e acabou que finalizou a compra no Mercado Livre. É como eu sempre deixo opções para os clientes, pode comprar direto comigo, manda o link para o Mercado Livre, pague seguro, Paypal, sem problema algum. Aí ele me pediu com o tema do Kyo e do Iori, confeccionei para ele aqui este controle. Vou colocar o Kyo e o coração. Pronto, para não perder o costume. E aí tô aqui com o console dele pronto. Tô aqui com o King of Fight, lógico, mas nós temos aqui praticamente todos os jogos existentes. Aqueles que vocês jogaram, conheceram no fliperama aí quando era menino, no Super Nintendo, o que for, e aqueles também até que nem conheceram, hein? Tão ter oportunidade de conhecer agora. E aí 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 E como vocês sabem, nós temos aqui todos os jogos e você só aperta o Start Select, você sai do sistema, volta para escolher o seu jogo ou o seu emulador, se quiser trocar com o Super Nintendo. Aqui tá no favorito, se quiser que você pode colocar uma seleção dos jogos que você mais gosta para ficar com os favoritos. E aí você pode, Super Nintendo, Nintendinho, 64, Game Boy, Boy Color, Game Boy Normal, é o Nintendo Family Computer, que é o intermediário aí, Vitor Boy, Vitor Boy, Game Watch, Mega Drive, Mega CD, 32X, Master System, Game Gear, Sega 1000, Playstation, tá aqui o Playstation também com os seus jogos aqui. Você pode tirar e colocar os jogos que você quiser, né, que forem compatíveis aí. Eu ainda não disponibilizei, mas vou estar colocando aqui no canal, de repente quando você ver esse vídeo já tá aqui no canal, ensinando todos esses tutoriais aí. E você também não fica preso ao sistema, você não tem que me mandar controle para atualizar, para colocar jogo, para tirar jogo, não. Então, vou ensinar tudo para vocês aí, fazerem aí, sem ter nenhum custo a mais. Mesmo que você não comprou comigo, comprou com outro fabricante, você vai aprender aí, para poder estar fazendo isso aí. E como vocês sabem, a versão do meu multijogos também funciona como controle arcade. Então, se você colocar ele, se você colocar ele aí no Playstation 3, você vai jogar, ele vai ser o seu controle no Playstation 3, para qualquer jogo do tipo arcade. Quando eu falo tipo arcade, são aqueles jogos que não utilizam o analógico. Então, qualquer jogo que você colocar, que ele não utilizar o analógico, ou seja, se usou o analógico aqui, não tem como você jogar. Aí, você vai ter que colocar um controle USB mesmo, tem a saída ali, externa, para você colocar. Agora, se for jogo que utiliza apenas o digital, aí você vai jogar no comando arcade, tranquilo. O controle, o multijogos também tem duas saídas USB extensivas, ou seja, se você for jogar 4 player, já tem dois aqui, você coloca mais dois e joga 4 player. Controle de Xbox 360, controle USB, o que for. Se você for jogar no seu Play 3, você vira a chave e conecta no seu Play 3. Se for no Play 4, você tem que ter o DualShock junto. Aí, dá para jogar em City Fighter V, dá para jogar Mortal Kombat, e no PC. No PC, você colocou, configurou todos os jogos compatíveis também, que não usam o analógico, vão estar funcionando. Então, sim, você tem uma gama muito grande do que fazer com a multijogos, e não só jogar, é como eu falei antes. Não é só aquela função de sair jogando. Os botões vêm pré-configurados nos emuladores, mas tem a opção também de você alterar, caso você queira. Cada emulador tem um padrão, e não obedece o padrão dele aqui para, como o sistema é multi, ou seja, vai ter vários tipos de controles aí. Vai ter jogo que vai usar só dois botões, vai ter jogo que vai usar até oito. Então, tem essa variação aí. Então, mais isso aí, galera, vou ficando por aqui. Aquele abraço, vocês que já acompanham o meu canal aí, eu agradeço aí por estar acompanhando. E se você puder deixar um like aí, alguma coisa assim, você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Fico por aqui, deixo eu embalar, o Douglas está ansioso aí para receber o multijogos aí, né? Então, mais isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho